Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! Acabou! Depois de alguns dias de especulações sobre o divórcio que enfrentaria Gabriel Souto e Geraldine Bazan, o ator que atualmente pode ser visto nas tares do SBT como Fernando em Sostilégio, por meio de uma declaração, finalmente confirmou a triste notícia. Há quatro meses eu comecei um processo de separação do relacionamento que tive por muitos anos com minha esposa e mãe das minhas filhas, Geraldine Bazan. Embora tentássemos avançar há algum tempo, nosso relacionamento começou a enfrentar muitos problemas. Nos últimos meses, esses problemas aumentaram, levando-me, em agosto desse ano, tomar a decisão de me separar definitivamente, explicou o ator. Sobre os rumores de que a separação é devido a terceiros, incluindo a suposta relação que Gabriel Souto poderia estar mantendo com Marjorie de Souza, Gabriel disse, eu não tenho absolutamente nada a ver. Finalmente, o ator confessou, este processo é muito duro e difícil para ambas as partes. Pretendo passar por isso com respeito maior, descrição, cuidado e amor para preservar o bem-estar e harmonia na vida das nossas filhas, que são a nossa prioridade. Então foi isso, pessoal. Se inscrevam no canal para mais novidades, comentem abaixo o que vocês acharam. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho